O balanço cheio da manhã, bom dia! Tenta aí que eu vou forrar aí. Já falo com eles ao vivo aqui, atenção! Um futuro teatro... Não foi um fute não, foi direto no WhatsApp. Ih, vai filmar nós! Não, não! Era pra entregar em 2011. Aí parou o recurso, parou a obra e parou tudo! O Bruno foi lá ver. Olha como é que seria o teatro e o centro de eventos da Universidade Estadual de Maringá. Coloca a reportagem no ar. Estas imagens mostram como ficaria um dos mais poderosos espaços para criar e centro de eventos da região de Maringá. Seria o maior da cidade, um dos maiores do estado. Com capacidade para mais de mil pessoas na plateia, e se acertam durante os eventos. Mas a realidade é bem diferente. A obra do espaço publicatório da Universidade Estadual de Maringá começou em 2009. E era pra ter sido finalizado em 2011. Mas está parada há 8 anos. Até o ano de 2013 foram realizadas 3 etapas da obra. Investimento de mais de 4 milhões e 800 mil reais. Então, os recursos não foram mais alterados. E tudo aqui ficou reparado. A chamativa é que para afinalizar, esses necessários até mais de 26 milhões de reais. O vice-record da Universidade, a liberação do valor necessário depende do que vai ter a presença do Paraná. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Bum! Está voando esse trabalho? Me preocupa, né? Porque a gente sabe que os preços da construção civil estão aumentando a cada dia. E quanto mais a gente demorar, mais tempo a gente denora... ...